Que isso, velho, tá cheio de morcego aqui, por que será, hein? Salve, salve, galera, beleza? Hoje eu tenho aqui um mod, gente, que, cara, vocês não tem noção de quão épico que ele é. Então assiste o vídeo até o fim que eu garanto que vale a pena, tá? E nada mais, nada menos do que o Homem Morcego, ele... I'm fucking Batman! Olha isso, gente, o Batman aqui no GTA V. E calma que não é só roupa, galera, ele tem... Tá vendo esses bagulhinhos no cinto dele? Dá pra usar tudo, ai, que susto. E a gente vai fazer isso, mas calma, vamos lá, Batmans. Beleza. Enfim, esse Batman aqui, galera, ele tem um pouco de dificuldade em pular obstáculos, mas ele dá esse nice salto aqui, ó. Mas é isso, não, mas ele consegue, ó. Vai lá, Batman, sobe ali, ó. Isso, garoto, nice, hein? Vai pra lá, Batman. Olha que... Nossa, perfeito, gente. Gente, quem fez esse mod aqui foi o Juli Nib. Então, se você quer ver mais mods dele, tem aí na descrição. Deixa o like aí por ele também, gente, porque o cara é fantástico. Bora, Batman, vai pra lá. Caraca! Mano, pega de muito longe isso aqui. Olha que coincidência legal. Eu cheguei numa piscina, eu queria isso, tá? Seguinte, Batman. Essa piscina aí, ó, dá um mergulhão nela, vai. Ai, 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 agora pra gente sair. Boa, saiu no estilo, hein? E ficou aqui, ó, o Batman molhadão, gente. Aí sim, hein? Nice. Sem dúvida, esse gancho aqui dele é uma das paradas mais épicas que eu já vi, gente. Ó, você consegue ir pra qualquer lugar. Ah, eu quero ir pra ponta da árvore. Você vai. Tá, enfim. Uh, olha isso aqui, gente. Que da hora, que maneiro. Peraí, 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 peraí. Uou! Direto na piscina! Por quê? Ele é o Batman, ele pode. Mas bora, Batman. Vamos chegar aqui em Los Santos, porque tem mais coisa pra gente fazer. E é claro, gente, testar os poderes dessa maravilha desse Batman que... Tá muito louco, né? A primeira pergunta é, o que será que acontece se ele cair em cima de um carro? Vamos ver? Bora. É, confesso que eu não sou muito bom nisso. Ah, você tá atrasada, é? Então, beleza, cara. Oxi! Mano! Peraí, galera. Ele tá falando isso pro Batman. Deixa eu jogar uma granadinha de fumaça nele, vai. Vacilo! Olha lá. Mano, os caras foram tossindo embora, o outro se jogou no carro. Peraí, 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 peraí. Eu vou atrás, hein? Eu vou te perseguir, meu amigo. Ele se jogou no carro! Eu... Perfeito, gente. O Batman entrou no carro do maluco, velho. Roubei o carro, velho. Ih, peraí, peraí, peraí. Palhação, vem cá. A minha treta... Não, cara. Não joga o donut fora, não. Caraca! Eu já aprendi uma incrível habilidade de roubar carros. Então, vamos pegar esse aqui, ó. A pessoa sai do carro, velho. O que que é isso? Pra que o Batmóvel, se a gente tem o gancho, rouba carro, né, ó? Ai! Nossa! Ó! Cara, é incrível, gente. É incrível. Parece que o Batman prevê quando a pessoa vai sair, né? Do carro. 3, 2, 1, foi. Ó! É isso, cara. Me dá esse carro aqui, hein? Valeu, falou. Cara, eu tô sentindo que vai dar uma treta aqui, ó. Que atropelaram um maluco ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Estão tudo doidos, né? Mas vamos continuar testando, gente. Tem mais uma bombinha aqui, que é uma bombinha incendiária. E eu tenho certeza... Olha isso! Nossa! Incendiária que explode? Caralho, olha o estrago que ela vai fazer aqui, ó. Errou! Vocês viram que o cara ia vir pra cima de mim? Não veio, né? Caramba, gente. Olha o caos que o Batman fez. Meu amigo! Isso que eu chamo de reação em cadeia, hein? Agora sim, Batman à noite, hein? Vamos testar mais uma arma aqui do Batman, galera. Que se chama Disruptor. Pra que serve isso? Boa pergunta, hein? Vamos disruptar esse cara? Não, esse cara aqui, ó. Ah, ele joga como se fosse um... Ah, entendi, gente. É tipo um GPS que ele coloca. Cara, que sensacional isso. Ó, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Disruptor aqui, ó. No carro da polícia. E agora eu vou despistar a polícia. Bora. Ó, a polícia não tá mais atrás de mim, ó. E ela vai embora. É isso que eu quero saber. Pra onde... Ai, ai, ai. Nossa senhora! Ah, não. Mataram o policial aqui. Mas a ideia foi boa. Será que eu devo fazer isso? Deixa o seu like aí, porque daí eu sigo o carro da polícia com o Disruptor do Batman, galera. Muito louco, né? Mas se você acha que acabou, galera, olha o tanto de habilidade que a gente ainda tem, ó. E cada uma aqui, ó, tem muitas, tá? Então deixa o seu like aí. E bora bater a nossa meta de 10 mil likes pra gente sempre trazer conteúdos de mod aqui no canal. E sabe o que é isso aqui na mão do Batman, gente? Isso daqui é uma lança de cripto. O que significa isso? Kriptonita. Exatamente. Então, se ele enfrentar o super-homem, já sabem, né? O super-homem não tem chance. Ou será que tem? Imagina que esse tiozinho é o super-homem. Ah, você é o super-homem, é? Então vem cá. É isso que ele faz com o super-homem. Será? Deixa o seu like aí, 10 mil likes e eu trago Batman versus Superman. Nossa senhora. Aí o bagulho vai ficar louco. Mas enfim, gente, vamos seguindo. Eu quero muito testar essa Bat-Clown aqui. Não creio. Olha que doideira, velho. Pera aí, isso aqui tem vários módulos, ó. Ah, Bat-Clown with targets. Perfeito, gente. Perfeito. Ó, vamos colocar isso aqui. Eu adoro esse tipo de parada, gente. Olha que louco. Deixa eu pegar o carro aqui. Ah, eu não consigo pegar o carro. Que beleza, hein? Ó, entrei no carro. Boa. É isso. É, o Batman nem consegue entrar no carro. Entrou? Beleza. Fala sério, Batman. O que é isso, velho? O que você tá fazendo no carro aí? Mas é aquele negócio. E se esse cara aqui, ó, fosse grudado a esse prédio? Tá, vamos testar outra parada, gente. Ali tem muita coisa legal. Isso aqui é pra desarmar. Esse aqui é pra eletrocutar. E aí, gente, beleza. Foi. Ah, é tipo uma Taser. Beleza. Mas aqui a gente tem uma bombinha, gente, que eu não testei, que é uma de congelamento. Se liga, ó. Ah! Ah, galera, na moral, velho. Que Batman incrível. Que Batman incrível, gente. Olha isso. Ah, não. Vocês não deixaram o like e eu vou embora agora, na moral. Se isso aqui não valeu o like, eu não sei o que vale mais. Brincadeirinha. E aí, parça, o que você tá achando ruim? Explosive Batirangue, vai. No! Peraí, gente, vi um negócio interessante. Bora, Batman. Uh! Nossa senhora, é muito bom isso, gente. É muito bom isso, Batman. Adorei. Aí, ó, chefe. Só joga e pronto? Não. Olha isso. Foi. É, quer dizer... O louco, meu. Cara, tem umas paradas que surgem do nada. E eu não entendo por que você ficou bravo comigo. Ah, é? Então toma. Sensacional, velho. Muito bom, muito bom mesmo, tá? Toma um Batirangue na cara de vocês. Ah, tá, gente. Era esse daqui que eu queria, ó. É um Batirangue, mas de controle remoto. Aí, de novo, gente. Se vocês não derem like por conta desse daqui, aí eu saio e não volto nunca mais, tá? Então deixa o seu like aí antes que eu saia. 3, 2, 1, foi. Nossa, gente. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Peraí, quem é que eu vou acertar agora? Não tem ninguém aqui. Olha lá, olha lá. Quase atropelou o paramédico, velho. Nossa. Não, paramédico, não. Putz. Na canela dele, velho. Ah, tá aqui o cara, ó. Foi, foi, foi. Esse daqui, ó, na canela, gente. Nossa. Hum, cortei outra coisa ali que eu não deveria, hein. Aí o Batirangue elétrico. Toma. Toma. Não, Bat... Não. Ah, olha lá. Chamaram o Batman de Playboy. Cheio das artimanhas, gente. Muito bom. O helicóptero. Vamos pegar o helicóptero. Pega. Olha isso. Ah, não. Por essa eu não esperava, velho. Qual é, Batman? Pessoal, mas se vocês querem ver eu testando mais coisas aqui com o Batman, inclusive essa parada aqui, os Batmóveis que a gente tem também e outras coisas que eu não testei aqui hoje, é só você deixar o like aí que eu volto com mais um vídeo. E olha só. Cara, esse aqui foi o mais louco que eu achei, galera. Olha isso. Ele congela. Ele congela, velho. É mais o quê, né? Não esquece do like, então. Valeu. Fui. E aí E aí E aí